Eu gravo em casa, fiz andei em você Montão de balada que você ouviu, era só perder Diz aqui eu mudei, vivi com você, mudei Eu não viajo, eu tava na enxurrada, você tá muito emocionada, eu tenho que ir Eu não vi, eu tô fazendo coisa rir Eu vi que tá mais dormindo, mas mentindo, mas eu rindo que eu perdi Eu tenho quatro, uma, eu tenhoよ e me lembra, eu tenho quatro, uma, eu tô fazendo coisa rir Eu não viajo, eu tô fazendo coisa rir Eu não viajo, eu tô fazendo coisa rir Fim de balada que você ouviu era só perder Bebido você mudei Fim de balada que você ouviu era só perder Fim de balada que você ouviu era só perder Vai me de noite, eu enroquei o que acredita Eu fai, 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 eu fai, fai, eu fai, fai, eu fai Mais uma, mais uma do Rio, pega!